Ok, de novo, vou mostrar a página para os novos. A minha página, pode assoviar de novo. Obrigado, obrigado. Bom, essa minha página, se você escrever o endereço, eu não coloquei aqui o endereço, mas deixa eu colocar aqui. Se você escrever esse endereço aqui, www.ic.unicamp.br barra tio santanque. Esse é o meu sobrenome, certo? Esse é o meu sobrenome. A primeira coisa que você tem que aprender a fazer certo é escrever o meu sobrenome. Se você escrever isso, vai entrar na minha página. Aí aqui tem Teaching, está vendo? Aí vai entrar na página das disciplinas. E aqui tem MC 102, que é a disciplina de vocês. Bom, de vez em quando, quando vocês entrarem, vocês podem dar um reload, porque às vezes eu atualizo e no cache de vocês fica a versão antiga. Então, aqui já tem o programa da disciplina, ok? Online, para vocês baixarem. E no programa da disciplina já tem os critérios de avaliação, como eu expliquei no primeiro dia. E tem também bibliografia. Entre a bibliografia, uma das que eu estou recomendando, está aqui em referências. É esse material, notas de aula do professor Falcão. O professor Falcão é um professor aqui do Instituto de Computação e ele desenvolveu um material quando ele ensinou o MC 102. Só estou vendo se está encaixado certo aqui. Então, é um material em PDF, muito bom. Então, eu vou considerar esse aí, vocês podem usar isso aí como material principal. No plano de curso, tem também um monte de... Esse aqui é o link para o cartão de referência que eu dei para vocês impresso. Ah, eu não trouxe hoje, devia ter trazido para os novos. Próxima aula eu vou trazer para os novos. Mas no plano, no programa da disciplina, vocês vão achar lá um monte de livro que vocês podem procurar na biblioteca. No fundo, no fundo, qual é o melhor livro de ser? É o que você mais gosta. É verdade. É difícil dizer qual é o melhor. Eu acho que vocês deveriam dar uma passeada na biblioteca, pegar um livro daqueles e dar uma... E dar uma olhada no livro, ver se você gosta, se você se adapta. E pronto. Eu acho que é bom vocês terem um livrozinho. Porque ler, assim, na aula eu nem sempre dou todos os detalhes da coisa, né? Quer dizer, um livro ele te dá mais condições de... Aqui, tem uma bibliografia grande aí do que vocês podem procurar. O primeiro bloco ali, aqueles três primeiros, são coisas mais introdutórias, tá? O segundo bloco são livros um pouco mais... Quer dizer, eles são livros de programação em C, mas eles não são... Porque existe o livro que ensina o cara a programar e, ao mesmo tempo, C, né? E existe o livro que só ensina a C. Ele está considerando que o cara sabe programar. Então, tem diferenças aí. Que é esse segundo grupo aqui. E o terceiro grupo é um grupo de coisas avançadas que a gente vai ver mais para o final do curso. Então, vocês não precisam se preocupar com esses caras aqui agora, tá? Aqui tem tudo. Para quem chegou agora, pode olhar o programa da disciplina online, tá? Eu recomendo que vocês imprimam e guardem o programa da disciplina, tá? Vocês podem não saber, não só o meu, mas das outras disciplinas, mas isso é um documento importante, tá? Por exemplo, por que que esse é um documento importante? Às vezes, você quer fazer aproveitamento de disciplina em um outro, sei lá, um outro curso, ou no mestrado, ou em outra situação qualquer, tá? Você foi transferido, você precisa aproveitar. Eles vão pedir para você o plano de curso, o programa de curso da disciplina, tá? Então, se vocês não tiverem um catálogo lá, bonitinho, de tudo que vocês têm, vai que a página do professor não está mais no ar, não sei o que, não sei o que. Então, obviamente, aqui eles arquivam tudo, aqui na Unicamp, eles têm um arquivo. Mas aí você tem que fazer uma solicitação, e aí dá um trabalho danado, tá? Então, eu recomendo que vocês guardem, tá? Aqui tem um conjunto de atividades, para quem é novo, que eu mostro, por exemplo, como é que se instala o ambiente que vocês estão usando, tá? Como é que se faz um programinha nele, ok? Tem vídeos aqui, tá? Que ele carrega do YouTube, então você pode entrar aqui e você vai seguir. Ok? E aqui tem a primeira lista de exercícios, que ela está online. Ah, eu não mostrei uma coisa para vocês. Do lado direito, ali, tem uma opção que ele pode imprimir a lista, se você quiser, em papel. Se você gostar de papel, você vai lá e imprime, tá? Está em uma mão. Então, vocês... Essa lista é que eu estou puxando a orelha de vocês para vocês fazerem, tá? E eu acho que eu vou precisar entrar online aqui, porque eu estou vendo que eu vou querer olhar a lista daqui a pouco. Mas daqui a pouco eu faço isso. Tudo bem? Então, bem-vindo aos novos. E preparem-se para levar para o chão de orelha na próxima aula, se não fizeram 16. Diga. Ah, é. Como é teu nome? Gabriel. Veja só. Eu vou colocar aqui o link para você. Eu devia ter colocado na página. Eu não sei por que eu não faço isso. Está certo? Espera aí. Deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu já resolver um problema aqui. Vamos lá. Vamos colocar na internet aqui. É que eu vou ter que reconfigurar a placa de rede. Porque a placa de rede lá do IC tem uma configuração diferente daqui. Aí cada vez que eu entro, tem que reconfigurar. Tudo bem. Não é aqui. Ou é aqui. É. Alterar configurações do adaptador. Cadê? Qual é o adaptador? Na verdade, eu não deveria estar fazendo isso em público. Né? Gravando, né? Em público. Vai aparecer toda a minha configuração, né? É chato isso. Eu não devia fazer isso em público. E agora? O que eu vou fazer? Hã? Ele não pausa, não. Vai ter que cortar? Vou cortar, então. Não, eu não vou cortar, não. Vamos fazer o seguinte. No fim da aula, depois eu mostro para vocês. Vocês me lembram? Você me lembra? Eu mostro no fim da aula onde é que você pega o vídeo. Tá certo? No fim da aula eu mostro. Senão eu tenho que cortar vídeo. Aí, você tem que... Como é teu nome? Gabriel, no final da aula, não deixa eu chegar no fim. Um pouquinho no fim da aula. Professor, você ia mostrar aquele negócio do vídeo aí. Dá uma pausa aí. Aí eu paro e mostro. Certo? Aí quem quiser fica para ver. Porque ainda tem umas dicas que eu quero mostrar para vocês. Que o vídeo está entrando num negócio errado lá. E aí eu preciso mostrar para vocês o que está acontecendo até eu corrigir. Certo? Para quem quiser assistir o vídeo. Muito bem. Ok. Então, hoje a gente vai dar continuidade na parte de... Que eu falei de fundamentos de programação IC. Que eu comecei na aula passada. Hoje, na verdade, eu acrescentei algumas coisas. Cujo objetivo é dar para vocês uma visão mais genérica do que a gente está fazendo. Então, na verdade, eu resolvi acrescentar isso dentro da explicação. Então, o que eu falei na aula passada? Vamos ver. Como é teu nome? Alejandro. Você não foi para a aula de laboratório. Todo mundo sentiu sua falta. Você estava na aula passada? A primeira aula. A primeira aula. Muito bem. Então, o pessoal estava cantando lá. Alejandro. Alejandro. Eu tinha que falar, né? Bom. Muito bem. Vamos ver quem é que estava na aula passada. Tu. Como é teu nome? João. Você já tem número? João número... Não. Ainda não? Você pode ser o número 1, então. João 1. Vamos lá. O que eu falei na aula passada? Você não pode dizer que é novo porque eu lembro de você. Não venha com a história de que você é novo, não. Eu mostrei algumas coisas de C. Está começando, né? O cara começou me enrolando um pouquinho, mas tudo bem. Ensinei algumas coisas de C. O que eu falei de C? Mas isso foi um exemplo. O dinossauro na lama. O que eu falei sobre C? 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 Isso, isso. As coisas... O jeitão básico para você construir um programa, né? O que mais? Tu. Como é teu nome? É. Gabriel. O que mais eu falei, Gabriel? Hã? Isso. O string eu não mostrei ainda. Eu prometi, na verdade, né? É. Muito bem. Muito bem, Gabriel. Muito bem. Então, vamos lá. Então, hoje, eu quero... Na verdade, na aula passada, eu entrei de sola no C. E foi de propósito, porque eu queria que vocês começassem a escrever programas no CodeBlocks. É muito importante essa conversa de vocês com o compilador. Está certo? Então, vocês têm que começar a criar essa relação com ele. Hoje, você chega em casa ali, o compilador... Oi, compilador, tudo bem? Aí, como é que vai? Tá? Bom. É. Mas, mas, programação... E, e... Porque, na verdade, essa disciplina, ela tem uma função mais ampla do que essa. É mostrar para vocês que programação, seja em que linguagem for, tá? A programação de computadores se baseia num conjunto de princípios ou numa lógica de construção que é mais ou menos universal, certo? Quer dizer, aí eu teria que dizer... A gente, na verdade, a gente está fazendo uma programação do tipo imperativa. Mas, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Na verdade, nessa disciplina, a gente não vai entrar nesse detalhe. Vocês vão aprender essa diferença mais na frente. Tem muito a ver com a forma como a linguagem de programação é desenhada. Mas, as linguagens de programação genéricas que a gente usa por aí, a maioria delas, elas seguem essa mesma lógica. É por isso que a gente disse que se você aprende a programar em uma, você aprendeu em todas. Você aprendeu em todas porque, a partir daí, para você mudar de uma linguagem para outra, é só você aprender uma nova sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe são as regras para você construir coisas na linguagem. Certo? Bom. Então. Para mostrar, para tentar fazer esse diálogo entre o específico, que é o C, e o geral, que é a programação em geral, eu vou começar a falar para vocês de fluxograma. Fluxograma é um diagrama que a gente usa em computação para representar visualmente o funcionamento ou de um programa ou de um algoritmo. Quando eu estiver falando de algoritmo, eu estou falando de um algoritmo geral. Programa já é quando eu estiver falando de uma coisa que vai ser executada em um computador. certo? Bom. Então, por exemplo. Ficou pequeno, né? Eu estava com medo disso. Bom. Mas, vocês lembram lá no começo da nossa máquina de refrigerantes, né? E vocês lembram que a gente fez lá uma sequência que tinha que ser executada, né? E tinha que ser repetida, etc. Ok? A grande questão é, eu posso usar um fluxograma para representar graficamente o processo de produção de uma garrafa, tá certo? Então, até sem explicar ainda os símbolos para vocês, vocês olhando, vocês conseguem compreender, né? Por que fluxograma é legal? Fluxograma é legal porque fluxograma ajuda, principalmente quem está no começo e tem dificuldade em montar um programa, a expressar genericamente, sem se preocupar com detalhes da linguagem, a lógica de funcionamento do que você quer fazer. Depois você pode pegar esse fluxograma e transformar ele num programa. Então, por exemplo, a garrafa. Tem a início. Aí desce a garrafa, esteira. Enche o refrigerante. Esteira. Coloca a tampinha, esteira. Aí, aqui eu coloquei uma decisão. Se ele continua ou não. No original nosso não tinha. Ele ficava girando infinitamente. Mas eu quis colocar isso aqui, porque é para mostrar para vocês uma coisa importante. Em... Quando a gente faz algoritmos ou faz programas, a gente diz que os algoritmos, ele tem que terminar, um algoritmo para estar, digamos assim, para ser computável, né? Para que a máquina possa computar ele, ele tem que terminar num tempo finito. Certo? Ok? Tem que terminar num tempo. Ele tem uma hora que ele tem que parar. Não é? E aí... Então, aquela da máquina que a gente fez que não para nunca, né? Aquilo é um programa que não termina nunca. E se ele não termina, a gente não considera ele um algoritmo computável, vamos dizer assim. Tá certo? A gente não faz programa daquele tipo, né? Que só para quando você desliga a máquina. Certo? A gente não faz aquilo. Normalmente tem alguma coisa que ele verifica para ver se ele volta ou não. Aqui ele verifica uma coisa genérica. Eu continuo. Se for para continuar, ele volta lá para o desce e garrafa. Tá vendo? Senão, ele vai para o fim. Então, ele fica nesse ciclo aqui. Não é? E a gente melhorou esse fluxo. Lembra que a gente já melhorou esse negócio? Estão lembrados? Como foi que a gente melhorou? Vamos ver quem é que sabe me dizer. Hoje eu não vou perguntar para as mulheres. Certo? Porque é o Dia Internacional das Mulheres. Eu vou perguntar quem está do lado das mulheres. Tu? Ah! Essa desculpa aí já está ficando muito usada, viu? Muito badalada essa desculpa. Como é teu nome? Hã? Você é meu chará? É mesmo? Você entrou agora, André? Bem-vindo. Ó! Eu vou passar para vocês a lista de presença. Eu acho que sem querer eu imprimi duas cópias da mesma lista. Eu estou sempre gerando a versão mais atual da lista de presença. Vocês fiquem observando se o nome de vocês aparece na lista. Quem entrou agora leva um tempo para o nome aparecer. Aí você pode escrever teu nome lá no final e assinar do lado. Certo? Mas quem já entrou há um tempo, fique observando se está aqui tudo certinho. Porque se o teu nome não aparecer aqui nessa lista aqui, você tem que falar comigo, viu? Ou tem que ir lá na DAC e ver o que aconteceu. Porque isso aqui é gerado por eles. Certo? Porque se o teu nome não aparece aí, significa que para eles ou você não existe. Legal, né? Ou então você não está associado à minha disciplina. E aí você tem que ir lá olhar o que está acontecendo. Está certo? Bom. André não estava. Tu? Como é o teu nome? Gabriel. Putz, tem muito Gabriel nessa sala. Gabriel 2. Foi o 1 quem foi o 1? 1 foi você. Não, 1. Ele deu uma boa resposta. Você é o Gabriel? Gabriel 1, Gabriel 2. Só tem Gabriel. Tem Rafael? Vou testar todos os anjos agora. Porque tinha uma sala minha que tinha uma horda de anjos. E aí eu sempre trocava Gabriel por Rafael por... Qual é o... Hã? Miguel. Não, Miguel não tinha. Miguel não tinha. Tinha só Gabriel e Rafael. Bom. É, esqueci do Miguel. Bom. É... Gabriel 2. Você estava aqui. Você não é novo. Estava. Como foi que a gente resolveu esse problema na máquina de refrigerantes? Muito bem. A gente colocou em paralelo. Então vejam que eu poderia visualmente, graficamente, mostrar qual foi a solução que a gente deu. Tá? A gente... Eu estou fazendo um fluxograma que eu paralelizei algumas atividades. Tá vendo? Tá? Não vai ser usual nos nossos fluxogramas ligados a programas. Não vai ser usual ter esse paralelo, tá? Porque isso se usa em programação paralela. A gente não vai usar isso aqui na sala de aula. Coisas acontecendo ao mesmo tempo em paralelo. A gente não vai fazer isso aqui. Existe isso em programação, mas a gente não vai fazer. Tá? Mas na nossa máquina tinha. Lembra que tinha? Acontecia em paralelo, né? Então como é que era o negócio? É... Eu iniciava, né? Desce garrafa, esteira. Aí desce garrafa e enche refrigerante em paralelo. Lembra? E aí esteira. Aí desce garrafa, enche refrigerante, coloca a tampinha em paralelo. Tá? E aí continua. Se continuar eu volto pra cá. Inclusive teve alguém que propôs essa melhoria, lembra? Porque a gente tinha mais uma esteira aqui. E não precisava dessa esteira aqui. Só precisa usar, reusar de cima. Tá? Certo? Então esse programa é mais eficiente do que o outro. Vocês estão vendo como o fluxograma visualmente ajuda a visualizar a lógica de execução do programa? Estão vendo isso? Bom. Então vamos começar falando dos símbolos básicos de um fluxograma. Tá? Esse treco arredondado a gente usa pra demarcar o início e o final do fluxograma. Onde ele começa e onde ele termina. Tá? A setinha, ela define a direção e o sentido do fluxo. Por onde ele vai andando. Certo? O retângulo, ele é um passo genérico de processamento. É alguma coisa de processamento que eu quero fazer que é genérico. Tá? Depois a gente vai ver uns casos mais especializados. Mas esse é genérico. Certo? Bom. Os outros eu não vou mostrar pra falar. Aquele losango a gente não vai usar ele ainda. Daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai encontrar ele. Bom. Então na aula passada a gente falou do C. E a gente viu um programa básico como uma saída usando o printf. Lembra? A gente viu que um programa, ele tem essa cara aqui. Não é? E eu mostrei a saída. E a gente viu esse programa aqui chamado Hello World. Não é isso? Que imprime na tela Hello World. E todos ficaram emocionados. Teve lágrimas e tudo. Bom. E aí, né? Eu mostrei que as instruções, elas terminam com... Eu falei, mas não tinha um slide pra isso. Eu acrescentei. Que as instruções terminam com um ponto e vírgula, né? É o ponto e vírgula que na verdade vai separar uma instrução da outra quando você tá fazendo uma sequência. Então você não pode esquecer dele. Bom. No nosso fluxograma, a gente tem um símbolo especial pra representar a entrada e saída. Que é esse... Paralelograma. É um paralelograma isso? É, né? Paralelograma. Então, quando a gente tem no fluxograma alguma coisa que ou é entrada ou é saída, a gente usa um paralelograma. Por exemplo, como seria o Hello World no nosso fluxograma? O Hello World no nosso fluxograma seria assim. Eu teria início, eu tenho um ósseo Hello World e tenho fim. Algumas coisas importantes pra vocês verem no fluxograma. A gente é menos rigoroso na sintaxe. Ah, não precisa de ponto e vírgula. A gente não liga pra essas coisas. Porque o objetivo do fluxograma não é ser executado. Você não vai executar isso aí. Você tá modelando a sua solução. Então, você não precisa nem usar a sintaxe do C. Você pode usar até português, como eu fiz aqui. Mostre Hello World, por exemplo. Certo? Então, a gente... Tá vendo que eu nem usei ponto e vírgula. Quer dizer, ele é bem... Né? Bem... Então, esse é um Hello World em fluxograma. Todo mundo entendeu aí? Bom, aí na aula passada a gente também falou sobre incorporação de biblioteca, declaração de variável. A gente falou dos tipos de variáveis. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais com isso, tá? Porque eu não usei float, eu não usei outros tipos de variáveis, né? A gente falou de expressões aritméticas, não foi? Atribuição, né? Eu mostrei que você pode atribuir. Tem duas técnicas de atribuição que eu não mostrei ainda, que eu vou mostrar. Que é quando você usa mais igual e menos igual, tá? A gente viu na aula passada, esse programinha que calcula o quadrado de um número, tá certo? Que, na verdade, foi um desafio que eu passei para vocês lá naquela página HTML lá, né? Então, aqui a gente já viu que tem o scanf, né? Que é uma entrada de dados, que a gente pega um valor, né? Então, a gente usa... Por que eu uso aquele percentual d? Vamos ver quem é que sabe me dizer. Tu, como é teu nome? Luiz, por que eu uso o percentual d no scanf? Isso. Mas, por que a letra d? É, porque o d é decimal, na verdade, tá? Decimal, é mais preciso. Então, peraí, não é aqui, não. Quando eu mostrei o comando de entrada... Deixa eu ver onde é que está. Eu acho que eu botei depois, na verdade. Nesses slides. Está fora do lugar. Então, quando eu mostrei o comando de entrada... Eu disse que você pode usar o d para inteiro, c para caractere, f para ponto flutuante e s para string. Então, o d é porque é um número inteiro. Está certo? E aí, vocês se lembram que no printf, que é esse comando de impressão, é a mesma coisa. Eu coloco esse percentual d aqui, porque eu vou dizer que isso aqui vai substituir isso aqui. Está certo? Tudo bem? Todo mundo acompanhou aí? Muito bem. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra versão deste mesmo programa. Certo? Eu quero que vocês leiam essa outra versão do mesmo programa e me digam o que foi que mudou. Estou lá no cantão da sala. Como é o teu nome? Hã? Lucas. Lucas. Skywalker. O Skywalker é Lucas, não? Ah, é Luke, né? É Luke, Luke, Lucas. Tudo bem. Amigo Skywalker. Já é um... Já tem uma nomenclatura nerd nisso aí. Então, você tem a obrigação de dar uma boa resposta. Como é que... Hã? O que mudou nesse programa aí? Eu aumentei, na verdade. Eu não reduzi, não. Eu aumentei. Vou mostrar o outro para você. Vou te dar uma chance. Olha, olha bem esse. Olhou? Vou mostrar o outro. Voltei agora. Posso voltar? O que é que mudou nesse aí? Eu inseri uma variável quadrada, não é isso? O que essa variável quadrada faz? Ela vai receber o resultado daquela multiplicação ali, né? Então, na verdade, eu apenas fatorei o negócio para ficar de uma forma mais fácil. Quer dizer, porque antes eu fazia a conta aqui. Agora eu guardei a conta numa variável e mandei mostrar a variável. O resultado final vai ser o mesmo. Aqui, eu tenho um fluxograma deste programa. Está certo? Então, eu peço para o cara digitar um número. Eu leio a variável valor. Eu digo que quadrado recebe valor vezes valor. Eu uso uma setinha, geralmente, para atribuição no fluxograma. Ah, mas se quiser usar igual, pode? Pode também. Não tem problema. Está certo? Mostra e quadrado. Então, note que este fluxograma, ele está representando essa sequência que a gente fez aí. Está certo? Bom, a minha intenção agora é dar uma passeada maior nos problemas que a gente viu aqui na sala e nos tipos de dados e etc, etc. Eu quero mexer um pouco mais nas variáveis, eu quero brincar um pouco mais com essas coisas que a gente aprendeu aqui. Certo? Então, a gente vai entrar no nosso codeblocks, que é o cara que você tem que ficar íntimo. Certo? Então, vamos fazer algumas coisas no codeblocks. Oi? Não tem duas listas? Hã? Não? Deixa eu ver. Não tem duas listas? Ah, eu roubei a listalheira. Ah, eu roubei a listalheira. Então, vou pegar e vai dar uma lista. Ah, eu vou pegar ums e o meu celular. É muito bom. É muito bom. Bom, voltando ao CodeBlocks. Amigo CodeBlocks, certo? Vamos lá. A gente vai fazer um programa novo aqui. Alguém, por acaso, imprimiu a lista, não? Hã? Tá com a lista aí? Tá. É o ideal... Ah, você tem ela? Você tem PDF? Ah, me dá ela. Eu vou botar ela em PDF aqui. Tá com a lista aí? Tá com a lista aí? Você perdeu a oportunidade de fazer o programa, que eu já fiz. É, eu tô falando sério. É por isso que você tem que fazer os exercícios. Porque é assim, eu não posso ficar adiando eternamente fazer os exercícios até vocês resolverem fazer. Certo? Ah, e agora eu vou pegar alguns exercícios da lista e vou fazer aqui. Acabou de perder a oportunidade de fazer os exercícios. Certo? Entenderam? Então, não deixem de fazer os exercícios. Vamos lá. Tem um exercício que eu quero... Exercícios de tratamento, eu não vou fazer um exercício de introdutório. Tá? Eles são exercícios introdutórios. Bom. Considerando, olha só, a questão 2. Não, essa é a questão 1. Certo? Espera aí. Não, questão 2. Eu tô preocupado com a questão 2. Considerando um programa iniciado pelas instruções. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Certo? Complete-o de modo que, ao final, o programa seja A seja 3, B seja 1 e C seja 2. Use apenas, use apenas atribuições entre variáveis. Certo? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Então, essa é a questão 2. Deixa eu criar um diretório aqui. Depois eu vou publicar isso aqui na internet, tá, gente? Também, pra quem quiser. Eu vou botar lista 1. E aqui vai ser L01, Q02, ponto C. Vai ser a versão A. E depois eu vou mostrar pra vocês que eu tenho várias versões dessa questão aqui. Certo? Bom. Vamos lá. Agora vocês vão comigo aqui agora, hein? Participação. Como é que eu começo esse programa? Eu preciso do include? Depende. Eu não pedi pra imprimir nada na tela, na verdade, né? Eu poderia não imprimir nada. Eu não precisaria imprimir, teoricamente. Daqui a pouco a gente vai imprimir. Mas vamos fazer sem imprimir. Então, main. Não é isso? E aí? Vamos lá. A. Int. A. Olha, eu posso... Várias coisas que vocês vão começar a aprender. Certo? Eu posso fazer assim, ó. Forma número 1. Int. A. B. C. Posso fazer assim? Posso. E aí, depois, eu posso fazer assim, ó. A igual a 1. Você não é obrigado a dar esses espaços, não. Eu dou pra ficar mais fácil de ler, tá? B igual a 2. C igual a 3, por exemplo. Você pode fazer assim, se você quiser. Certo? E aí? Como é que eu faço pra trocar somente com atribuições entre variáveis? Eu vou precisar de uma variável auxiliar, é isso? Como é teu nome? Igor. Muito bem, Igor. Por que eu vou precisar de uma variável auxiliar? A gente vai perder um número. Muito bem. Então, esse é o tipo de conclusão. Você chegou a essa conclusão quando? Tentando fazer exercício? Foi isso? Muito bem. Essa é a conclusão que você só chega a se tentar fazer exercício. E que quem não fez, perdeu a oportunidade de chegar a essa conclusão. Certo? Eu vou deixar pesado a consciência de vocês, tanto que hoje à noite vocês não vão nem conseguir dormir. Tá? Pra vocês aprenderem a fazer os exercícios. Bom. Olha só como é que a gente vai fazer. Imaginem que eu tenho três espaços aqui. Lembram que eu falei que variáveis são espaços na memória, né? Que tem um nome. Não é assim? A, B e C. Essa tem um, essa tem dois, essa tem três. Certo? Bom. O que acontece? Se eu pegar, por exemplo, eu só posso fazer atribuição entre variáveis. Essa é a regra do jogo. Se eu pegar o valor de C e jogar pra cá, ele vai destruir, né? O A. E aí eu perco esse valor. Certo? E a mesma coisa pra qualquer movimento que eu tentar fazer. Se eu pegar esse e jogar pra cá, eu destruo. Se eu pegar esse e jogar pra cá, eu destruo. E assim por diante. Qualquer movimento. Então, a ideia da variável que a gente vai chamar de variável auxiliar, é um caso muito usado, em que eu tenho essa variável, tá certo? E eu vou jogar pra ela um dos valores pra ficar guardado. Por exemplo, é Raul, é isso? Igor. Igor. Igor Raul. Você tem cara de Raul. Igor Raul. Ou Raul Igor. Não, Igor Raul é melhor. Igor Raul. Você começou atribuindo quem ao auxiliar? C. Muito bem. Então, como você foi um dos poucos que fez esse exercício, eu vou seguir a sua lógica. Então, a ideia é que eu vou pegar o valor de C e vou jogar aqui. Certo? Tudo bem? E aí, jogando o valor de C aqui, o C fica guardado aqui no auxiliar. Certo? Então, esse 3 fica guardado. Agora, esse espaço fica disponível pra jogar um dos outros nele. Né? Nesse caso, quem é que eu tenho que jogar nele? O 2. O 2. Não é isso? Então, aí... Muito bem. Depois que eu joguei esse cara no auxiliar, agora eu vou poder pegar o valor de B, que é 2. Não é isso? E jogar no C. Aí, isso aqui vira 2. Só que agora, quem é que está liberado? B. Né? O B tem que virar quanto? 1. Então, agora eu posso pegar o valor de A, que é 1. Jogar no B. Certo? E aí, esse auxiliar que estava aqui guardado, vem pra cá. Não é legal isso? Não é? Não é legal dizer ou não? Não é legal. Vocês gostaram. Vocês gostaram. Bom. Então, como é que seria? Primeiro, como é que eu tenho que ter uma variável auxiliar, não é isso? Então, eu declaro uma variável auxiliar. André, eu poderia declarar lá em cima junto com as outras? Pode. Também pode. Aí, agora eu digo, na verdade, tem duas linhas de defesa em relação a variáveis. Tem uma linha que defende, que você tem que declarar a variável mais próximo do momento que você for usar. E tem outra linha que defende, que você tem que declarar no início. Contanto que você siga alguma coisa disciplinada e não faça uma zona no seu programa, tá? Você pode optar por uma ou por outra. Eu gosto desse negócio de declarar mais próximo da onde você vai usar. Então, auxiliar vai receber quem aqui? C. C recebe B. B recebe A. A recebe auxiliar. Certo? Bom. Muito bem. Muito bem. Oi? Obviamente, se eu compilar e rodar esse programa, certo? O que vocês vão ver aí na tela? Absolutamente nada. Certo? É por isso que eu falei para vocês que um programa sem entrada e sem saída, né? Então, ele diz, bom, foi executado com sucesso, né? Muito bem, obrigado. Então, vamos fazer assim. Vamos imprimir o valor antes e o valor depois. O programa não pede isso. Então, se você tivesse feito só isso, está certa a questão. Ok? Mas, como você está testando para ver se está funcionando o que você está fazendo, vamos botar aqui para imprimir na tela, não é isso? Como é que eu boto para imprimir na tela os valores antes? Hã? Print F. Print F o quê? Hã? Vamos botar uma mensagem. Eu quero que isso seja assim, ó. Valores antes. Um, dois e três. Certo? Tudo bem? Acompanharam? Então, vamos lá. Valores antes. Deixa eu pegar aqui. Você que está levantando. Não, você não vai fugir, não. Hã? Ah, você ia perguntar para ele? Ah, para ele? Ah, porque esse você já entendeu e vai perguntar outro, é isso? Durante a aula? É. Se não perturbar a aula, eu deixo. Certo? Tá. Se não perturbar a aula, eu deixo. Vá, passa aí. Sai. Vai logo. Se perturbar, eu dou um berro aqui, viu? Bom. Tu que levantou. Como é teu nome? Ah, é. Você é o Gabriel. Você é o um ou dois? Ah, três. Você é o três. Essa sala está angelical. Gabriel, três. Gabriel, três. Está certo? Tem algum Miguel, não, né? Tem Miguel aqui? Porque aí o Miguel ia mandar em todo mundo, não. Não tem, né? Gabriel, três. Como é que eu faço esse printf? Vamos lá. E comercial? Você não está trocando os símbolos, não? Ah, porcentagem de... Três vezes? Precisa ser três vezes? Precisa. Precisa. Como é teu nome? Ah? Não. Você que disse não. Vinícius. Vinícius, precisa. Um para cada. Um, dois, três. Certo? Bom. Precisa de três. E aí? Agora eu ponho o quê? A. Tem que ser por vírgula? Tem. Vírgula C. E um ponto e vírgula. Certo? Bom. Eu vou deixar assim. Quem já viu que alguma coisa está faltando, não fala ainda. Eu quero... Um negócio, gente. É como eu falei. O cara tem que levar o notebook para a cama e ficar lá digitando os programas a noite toda lá. Ah, deixa eu fazer isso. Deixa eu desenhar um castelo de caracteres. Aí desenha um castelo de caracteres. É isso. Sabe? Bom. Agora, como é que eu faço aqui agora? Depois. A mesma coisa? Mesma coisa. Muito bem, Gabriel. Calma, calma, calma. Alguém já falou alguma coisa aí. Muito bem. Eu vou executar isso aqui. Porque é só levando uma surra que o cidadão aprende a fazer. Deu erro? Não. Está tudo certo. Play. Saiu um 33 ali. Espera aí que alguém vai me explicar agora por que saiu o 33. Deixa eu ver quem é que vai me explicar. Hã? Você levantou a mão, foi? É Gabriela? É Gabriela? Muito bem. Muito bem. É isso mesmo. Faltou o barra N. Faltou o barra N. Então, eu tinha que botar um Enter aqui, né? Para ele pular a linha. Que é o contra barra. Não é a barra não. É a contra barra. É o contrário. N. Se eu fizer isso agora, você pode botar nos dois se quiser. O segundo não tem tanta necessidade, né? O primeiro é importante. Certo? Se eu fizer isso agora... Espera aí que ele ainda está gravando. Vixe Maria, por que está tão lento? Hã? Ah! Eu não fechei. Já tem gente que já sabe mais do que eu esse negócio aí. Meu. Compile. Compilou. Está vendo essas coisas? Essas bobas... Um monte de gente aí... Essas bobas você aprende fazendo. Só fazendo. Não tem outro jeito. Ó! Já ficou mais arrumadinho. Só que, gente... Vamos dar uma arrumada na casa? Vamos dar uma arrumada na casa? Vamos botar assim. Valores antes, valores depois, né? Porque isso aí está não... Não zoneado assim, não. Como é que eu faço? Eu escrevo aqui, ó. Valores antes. Dois pontos. Pode fazer isso? Pode. Valores depois. Outra coisa. Eu quero os números separados por vírgula. Eita! E aí? Hã? Posso botar vírgula aqui? Pode? Pode. Não vai dar erro, não? É isso que você tem que fazer em casa, entendeu? Agora deixa eu fazer isso aqui. Agora deixa eu botar o computador dentro da água para ver se ele quebra. Entendeu? Então... Tem que ter um... Play. Olha que legal, cara. Saiu separado... Agora ficou alinhado. Diga. Como é teu nome? Guilherme. Fala, Guilherme. Peraí, peraí. Você conseguiu fazer sem auxiliar, é isso? Ah, não diz como é que é, não. Não diz. Muito bem. Parabéns. Dá para fazer. É porque eu não quero que você diga, é porque eu vou... É o desafio agora. Certo? Bom. Mas antes de chegar nesse desafio, deixa eu mostrar um truque para vocês. Várias coisas que vocês podem fazer. Por exemplo, eu vou salvar isso aqui com outro nome, porque eu quero deixar esse histórico para se depois alguém for estudar. Olha uma coisa que vocês podem fazer. Eu posso chegar aqui e fazer a atribuição aqui, ó. A igual a 1... B é igual a 2, C é igual a 3. Eu posso fazer isso se eu quiser. Certo? Ou seja, eu dou o valor na hora que eu crio a variável. Eu posso fazer isso se eu quiser. Até aqui, ó. Eu criei o auxiliar. Eu posso dizer que ele é igual a C? Posso. Na hora que eu crio, eu dou o valor. Certo? Agora, eu posso... Presta atenção aí agora. Olha o que eu vou fazer agora. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, peraí. Agora já esculhambou. Botou na outra linha e não terminou a instrução. Pode? Pode? Pode. Pode? Então pode fazer assim. Peraí. Pode? Pode fazer assim. Pode fazer assim? Ah, não. Aí também não, né? Pode? Pode fazer assim. Pode botar espaço? Pode. Não vai sair espaço na saída? Não. Então pode botar assim. Pode botar assim. Pode? Pode. Pode tudo. Não, pode tudo não. Mas isso pode. Está vendo? Então, para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês que no C, a maioria das coisas, você pode botar na mesma linha, na linha seguinte. Uma das coisas que você não pode fazer isso, é o que está dentro da aspa. Certo? Está dentro da aspa, não. Certo? Você não pode fazer isso. Mas, as outras coisas, você pode fazer isso. Quer dizer, as outras. A maioria delas, né? Bom. Então, é... Ainda tem o cidadão, tá? Tem o cidadão que ainda faz assim, ó. Posso barbarizar agora? Posso barbarizar? Vamos barbarizar agora. Barbarizar agora. Espera aí. Eu vou salvar esse. Deixa eu ver só se está compilando, se eu não fiz nenhuma bobagem. Eu não confio muito em vocês, não. Bom. Não. Está funcionando. Muito bem. Agora. Deixa eu fazer o seguinte agora. Ó. Agora, barbarizando. Essa é a parte que o cidadão já passou da meia-noite. E não quer mais fazer nada de sério. Aí o cara começa a fazer isso aqui, que eu vou fazer aqui agora. Ele diz assim. Quer saber? Eu vou deixar esse compilador piradão agora. Bom. Eu vou fazer assim, ó. Vou botar essa chave aqui. Ó. Ó. Ó a zona. E... É tudo na... Não. Eu não quero dar enter, não. Eu sou um cara econômico. Certo? Aliás, é. Então, vamos tirar espaço também. Vamos acelerar aqui. Vamos acelerar aqui. Isso. Esse também não. Esse também não quero. Certo? Esse não precisa. Esse eu não quero. Ei, bagaceira. Pode fazer isso? Hã? Não. Aí não, né? Peraí. Quem falou isso? Peraí que eu quero saber. Quem foi que falou? Quem falou? teu nome? Que fique registrado o que o Hugo falou. Não. Mas era brincadeira. Entendi. Aí não pode, né? Você não sabe quando terminou um e quando começou o outro. Aqui, ó. 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 Ó a confusão. Claro. O programa fica ilegível. Mas você também quer que quer ler esse negócio, né? Bom. Vamos lá. Tudo numa linha. Eee. Bagaceira. Será que vai compilar isso? Rapaz, se der um erro. Eu quero ver quem é que descobre, hein? Na. É. É. Eu na linha 1. É. Isso mesmo. Isso mesmo. Ó lá, hein? Vamos lá. Agora, hein? Ó. Ó o negócio. O negócio agora pegou fogo aqui. Peraí. É por isso que eu digo que isso aqui é aquele negócio que o cara faz só de madrugada. Porque isso não tem utilidade nenhuma. É a coisa mais fútil que você faz. Mas, sabe quando você quer testar o... Ó. Tudo numa linha só. Só uma linha. Não tem mais nada, ó. Acabou. Vamos ver. Vamos ver se o compilador é valente. Vamos lá. Compile. Ó. Compilou sem erro. Vamos ver se roda. Rapaz, não é que rodou o negócio? Pra que eu fiz isso? Pra mostrar pra vocês que a organização de uma linha ou outro espaço é por conta de vocês. Certo? Por conta de vocês. Claro que você vai fazer de um jeito que fique legível. Certo? Ok? Entenderam? Oi. Diga. Diga. Muito bem, Gabriele. É Gabriele ou Gabriela? Gabriela. Muito bem, Gabriela. É outro negócio que tem muito aqui, né? Gabriela e Gabriela. Você é Gabriele. Ela é? Gabriela. Nossa. Esse negócio tá angelical. É, Gabriel. Gabriel. Gabriela. Eu acho que vocês todos nasceram na época que era moda botar nome Gabriel, né? Ou Gabriela. Não é o Gabriela. Ah! Deve ser. Deve ser. Gabriela. Um. Certo? Você é um? Mas você é Gabriele. Você é Gabriele. Você acha que ela tem que entrar na numeração? Acho. Então ela é dois. Gabriela, dois. Ó. Ela falou mais forte. Eu não tenho culpa. Hoje é dia internacional da mulher. Eu não posso... Ó. Gabriela, dois. É... A pergunta foi sensacional. Eu botar mais espaço, botar menos espaço, será que altera o tempo de execução do programa? Quem é que pode me dizer isso? Alguém vai chutar aí? Lembra daquele princípio. É melhor um chute com convicção do que uma certeza titubeada. Certo? Hã? Quem falou não? Peraí que eu lembro teu nome. Raul. É isso? Não é Raul? Não. Hã? Íngora. Você viu que você parece Raul, né? Íngora Raul. Não altera. Por que você acha que não altera? Defenda a sua tese. Ele joga fora. É isso. É. Isso. Ele tem razão. Então o que acontece é o seguinte. Toda essa parte que não representa nada em termos de execução, na hora que você compila, o compilador vai jogar tudo fora. Tá? Não altera o nome da variável. Ah, se eu der um nome grande ou se eu der um nome pequeno na variável, altera? Não. Porque o nome da variável vai desaparecer. Quando ele virar código, não existe. Em linguagem de máquina não tem mais nome de variável. São espaços de memória. Tá? Eu vou botar nome pequeno porque aí vai mais rápido. Não. Você pode botar de qualquer tamanho. Não afeta. Certo? Se eu botar cada atribuição numa linha ou todas na mesma linha afeta? Também não. Tá certo? Também não. O que poderia afetar, aí é difícil dizer se afeta ou não, é por exemplo. Suponha que você fez assim. Espera aí. Não é isso não. Você atribuiu na hora que declarou ou você declarou e depois atribuiu. Está certo? É difícil dizer se tem diferença, mas eu diria que os compiladores modernos dificilmente vai ter diferença. Porque eles têm um processo de otimização que ele já vê a coisa e já otimiza para atribuir na hora que você criou. Então, são coisas que vocês não devem se preocupar. Ok? Agora, alguém já programou em JavaScript? Já? Tu? Como é teu nome? Vinícius. Vinícius e Gabriela 1. É Gabriela. Não, é Gabriela. Gabriela? Gabriela. Ah! Gabriela e 1. E Vinícius? Vocês já programaram em JavaScript. Em JavaScript faz diferença? Por quê? Mas eu estou falando na velocidade. Faz diferença? Certo. Gabriela. Não, não. Mas eu não estou falando fazer diferença em relação a C. Se você bota espaço, mais espaço, menos espaço. Faz diferença? Na execução. Muito bem, Hugo. É Hugo, não é isso? Olha, já aprendeu seu nome. Bom, veja. O JavaScript, ele funciona num processo diferente, que eu não mostrei para vocês. Eu falei para vocês sobre compilação, lembram? Compilação, o programa é traduzido todo de uma vez. É assim que funciona no C. Certo? Então, o C, ele é traduzido todo de uma vez. Left. Traduz todo. E aí, executa. Então, toda a parte de, por exemplo, tem mais espaço, tem menos espaço, tudo isso é tratado na hora de compilar. Na hora de executar, você só tem o filé, que é a linguagem de máquina e roda. Já o JavaScript, ele passa por um processo que a gente chama de interpretação. Interpretação é diferente. Interpretação é o seguinte. Ele lê a primeira linha, traduz, executa. Lê a próxima linha, traduz, executa. Lê, traduz, executa. Ele fica fazendo isso. Ele interpreta. Por essa razão, quando o programa tem espaço, tem um monte de coisa, na hora que ele lê e vai interpretar, ele vai ter que tirar os espaços, etc, 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 e isso toma um pouco mais de tempo. É claro que não é tanta coisa. Mas há uma, por exemplo, você vê que tem algumas empresas que na hora que ele põe o JavaScript, ele tira todos esses espaços, tira tudo. O negócio fica quase difícil de ler. Para não só para ler mais rápido na rede, ele lê mais rápido pela internet, porque tem menos coisa, pode ficar até metade do tamanho, às vezes. Mas é mais, pode ser um pouquinho mais rápido para interpretar o negócio. Mas aqui não, porque é compilado. Tudo bem? Diga. Vai. É insignificante, mas vai. É Henrique, não é isso? Henrique, muito bem. É. É bobagem. Aumenta um pouquinho. Hoje em dia as máquinas são tão velozes que... Que assim... Não. Você só faz uma vez. Isso é tão irrisório que ninguém jamais deixa de usar espaços ou orientação por causa disso. Até porque a gente aprende uma coisa em computação. Às vezes até em JavaScript a gente não deixa de usar. A gente aprende uma coisa em computação. Aprendam isso. Qual é a coisa mais cara num sistema de computação? É o ser humano que faz o programa. Isso é o mais caro. Certo? Então, às vezes, você faz o negócio ficar pouco legível, complicado, pra ganhar um pouquinho de performance, mas quem vai dar manutenção naquilo, ou você mesmo, quando for ajustar alguma coisa, pode ter problemas. E o seu tempo, a demora que você vai levar pra fazer isso, é mais caro do que você comprar, por exemplo, uma CPU mais rápida. Certo? Então, é claro que aqui na sala a gente vai ter momentos que a gente vai se preocupar com uma performance que vocês estão aprendendo a programar. Então, não pode dizer chuta pra cima e faz do jeito que você quer. Tá certo? Mas o que eu tô dizendo é que a gente vai ter que aprestar atenção pra o que realmente importa. Tá? Ok? Posso seguir adiante? Bom, o desafio agora é o seguinte. Eu quero... Agora, não vale falar pro vizinho, não vale falar em voz alta. Quem falar em voz alta, eu vou jogar alguma coisa na cabeça. Deixa eu ver o que eu vou jogar. Deixa eu achar alguma coisa que pode jogar na cabeça, quem falar em voz alta. Eu quero que vocês façam, tá? Pensa aí, ou faz no papel se quiser. Eu quero que vocês façam esse programa sem usar uma variável auxiliar. Não pergunta se vale fazer isso ou se vale fazer. Não pergunta, nada. Porque se você perguntar, você já pode dar dica pro seu colega. Não pergunta nada. Você tem que fazer do jeito que vier na sua cabeça. Pode, vale tudo. Então, não vale usar uma quarta variável. Não vale usar uma quarta variável com outro nome. Ah, é, não é auxiliar porque eu mudei de nome. Não. Aí não. 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 Hum. Hum. Guilherme já sabe a solução Quem mais? Não vale dizer qual é, mas já conseguiu aí? Gabriel 1 Não é isso? Ah, Vinícius, você é Vinícius Ah, é que você parece com o Gabriel 1 Gabriel 1 é esse aqui, né? Os dois rasparam a cabeça Ou não? Gabriel 1 raspa já há um tempo Bom Ó, uma coisa Eu vou dar uma dica pra vocês Ficar olhando não ajuda Não, não ajuda Agora deixa eu olhar com mais força Não, não ajuda Tenta rabiscar no papel aí Conseguiram fazer? Tu, como é teu nome lá no canto? Hã? É Ah, não? Tudo bem Não tem problema Pode responder Não, não é pra dizer a resposta? Não, não É pra dizer se você conseguiu fazer Conseguiu? Tá Não diga a resposta não Senão Como é teu nome? Maíra Maíra Pelo menos não é Gabriela Senão Elas não iam deixar Se assistir a aula Porque senão ia ficar Muito nome Gabriela Na lista, né? São três então No final ou tem mais? São três Porra Certo Só tem três mulheres na sala? Não Ah, três Gabriela Ah, sim É Tem ela ali Como é teu nome? É da frente É Viviane Você é nova, né? Ou não Ah, uma aula Não tava no primeiro dia Porque no primeiro dia A gente fez uma contabilização aqui Tava difícil o negócio E as poucas que tinham Algumas ainda tinham entrado na sala errada Isso não se faz, né? E tem duas de matemática ali atrás Que estão ajudando a Aumentar o número de mulheres na sala Não lembro o nome Como é teu nome? Flávia e Flávia e Amanda Muito bem Bom Conseguiram? Conseguiram? Vamos lá Guilherme Que foi quem Lançou a O negócio Vai me dizer Como é que ele conseguiu fazer isso Diga aí, Guilherme Como é que você conseguiu Ah Você trapaceou Mas pode Eu não disse que podia usar qualquer coisa Pode Então você matou esse careta aqui É isso Aí você disse o que? Você começou com B Recebendo A Certo O A recebe C Aí o C Tinha que originalmente Receber o valor de quem? Originalmente O C tinha que receber 2 Que era de B Só que B já não está mais com o valor dele Não é isso? Que era 2 Não é isso? Aí você fez o que? A menos B Que é 3 menos Não Agora eu já não sei mais quem tem quanto A tem 3 Certo? E B tem 1 É isso? Aí ele vai ficar com 2 Muito bem Muito bem Muito bem Bom Do mesmo jeito que eu dei valores Eu podia pedir valores pelo teclado Certo? Como é que eu faria isso? Scan F Então eu poderia fazer aqui Scan F Ó Esse Scan F Ele tem uns truques um tanto quanto Complicados Tá? Eu recomendo Para vocês não terem problemas Por enquanto Tá? Que você tenha um Scan F Para cada entrada de dados É a minha recomendação Dá para fazer um Scan F Para mais de um? Dá Mas os problemas Os efeitos colaterais Que vocês vão ter Não valem a pena Certo? Recomendação Um Scan F Para cada entrada de dados Certo? Então por exemplo Print F Digite A Por exemplo Certo? E aí Lembrem-se Eu coloco A aqui E comercial A Certo? Tudo bem? Aí agora Digite B Digite C Usualmente O nome das variáveis É em minúscula Certo? Usualmente É em minúscula Ok? Quando você quer fazer Um nome composto Com mais de uma palavra Por exemplo Valorar A gente usa um negócio Chamado camel case Já ouviram falar Camel case? Como é que é? Hã? Já ouviram falar De camel case? Não Deixa eu mostrar Um exemplo De camel case Suponha que eu quero Declarar uma variável Eu quero chamar de Auxiliar troca Certo? Então eu quero chamar Auxiliar Certo? Troca Aí eu boto T Maiúsculo Assim Isso é um camel case Não é legal isso? Camel case Essa é a forma De se fazer em C Tá? Ah, mas se eu fizer De outro jeito Vai funcionar? Claro que vai Mas Tentem seguir os padrões Por exemplo Não inicie em nome de variável Com letra maiúscula Por nada nesse mundo Certo? Porque veja Vai funcionar? Vai Vai funcionar Mas a questão Não é se vai funcionar ou não É a mesma coisa Eu digo assim É a mesma coisa Que você abrir uma padaria Certo? E botar na porta Uma placa Escrito churrascaria Certo? Vai continuar sendo Uma padaria Certo? Só que provavelmente Quem vai procurar você lá É o cara que quer comer churrasco Certo? A gente tem certas convenções De nomenclatura em C Para ajudar a leitura O cara a entender O que está acontecendo Minúscula É variável Depois a gente vai ver Que tem constante Tem outras coisas Que a gente usa Outras nomenclaturas Certo? Então usem Sempre em minúscula Tá? E se vocês tiverem Composta Desse jeito Você usa um camel case Certo? Então auxiliar de troca Bom Vocês lembram como é que estava Antes? Não Hã? Eu guardava quem mesmo Que eu não lembro mais C? E aí depois eu dava C Não era isso? C recebe B Era B que você recebia? Que é 2, né? C recebe B B recebe A Ah, não, não Tem razão Peraí, peraí Não B recebe A E A Recebe Auxiliar troca Certo? Certo? Então, se a gente fizer isso aqui agora 17, 56, 15 17, 56, 15 Muitas vezes Muitas vezes você quer Explicar coisas no seu programa Que não vão ser executadas Elas vão ser ignoradas pelo compilador Certo? Você só quer Tornar o seu programa mais legível Por exemplo Você quer dizer Que todo este bloco aqui Inicial É um bloco de entrada de dados Certo? Tudo isto aqui é um bloco de entrada de dados Eu posso usar um comentário para isso? Posso Tem duas maneiras de fazer comentário em si Uma maneira é assim Você bata barra, asterisco Está vendo que ele muda a cor do negócio? Entrada de dados Por exemplo Asterisco, barra O que vai acontecer aqui? Isso que vocês estão vendo escrito aí Será sumariamente ignorado pelo compilador Ele não vai fazer nada com isso Na hora de compilar Mas vai servir para nós Mortais Podermos ler O que O que É uma documentação Facilita o programa Por exemplo Aqui Tem uma outra forma de fazer comentário Que é Não Deixa eu usar a clássica ainda Barra, asterisco Certo? Aí aqui eu escrevo Troca De valores Por exemplo Bom Eu posso também Escrever Assim Por exemplo Tanto esse Bom Deixa eu fazer assim Deixa eu botar troca de valores Do outro jeito Então eu vou tirar isso aqui Troca de valores Eu vou colocar assim Se você usar duas barras No C Você também está dizendo Que é um comentário Mas ele tem uma diferença O comentário com duas barras Ele vai comentar Até o fim da linha Diga Henrique Não Você quer botar o comentário Aqui dentro Espera aí Mas o seu propósito É que a barra apareça Na saída Ou você quer comentar Alguma coisa dentro da string Não Você pode botar Ele vai aparecer Porque se estiver dentro da aspa Ele não considera comentário Se estiver entre aspas Para ele não é comentário Certo? É exatamente por isso Que a gente chama literal O que está dentro da aspa A gente não considera comando A gente não considera variável A gente não considera comentário É o que tem ali Tem algumas coisas a mais Como essas substituições aqui Mas É uma pergunta interessante Se você botar duas barras aqui dentro Na tela vai aparecer duas barras E ele não vai considerar comentário Tá? Bom, então Quando você usa duas barras Desse jeito que eu usei aqui Certo? Significa que o comentário É daquele ponto Até o fim da linha Certo? A gente chama comentário de linha Certo? Então Esse tipo de comentário Que é um comentário de linha Ele é muito usual Por exemplo Se você quiser dizer assim Isso aqui é uma variável auxiliar Aí você bota aqui Variável Auxiliar Tá? Bom Não adianta você querer Encerrar o comentário de linha Não tem como encerrar Ele só encerra Quando você pula a linha Ah, mas eu queria ter um negócio Que começa e encerra Aí tem que ser esse aqui Certo? Esse aqui Ele aceita múltiplas linhas Tá? Por exemplo É... Eu posso fazer um comentário assim Ó Programa De troca De valores Lista 1 Questão Tá vendo? Várias linhas O comentário Não terminou Ele só termina Quando Eu encerrar ele Tá vendo? Tudo aqui é comentário Ele vai ignorar tudo Ah não Peraí Pronto Agora terminou Tá vendo? Então com esse aqui Eu consigo fazer várias linhas De comentário Tá certo? Eu posso usar Ele Numa linha Pode também Se você quiser Por exemplo Botar o comentário aqui Assim ó Variáveis Você pode Tá? Você pode usar assim também Não tem problema Tá? É porque Se você É... Se você Não quer colocar Mais nada Para a direita Esse aqui é mais Enxuto Vamos dizer assim Esse barra barra Mais enxuto Porque Bom E aí Você pode colocar Como eu já mostrei Em cima Ele também É... Você pode colocar Ele também Sozinho na linha Se você quiser Só que aí Dali até o fim da linha É comentário Certo? Bom Uma das coisas Que vocês tem que aprender Com comentário É que comentário Vocês vão ter que aprender O equilíbrio É uma das coisas Que vocês vão ter A gente Eu vou A gente vai exigir De vocês Nos programas Que vocês vão fazer Nos laboratórios Que vocês vão fazer Que vocês comentem Corretamente os programas Tá? Não adianta você saber Fazer um bom programa E não estruturar ele direito E não comentar ele bem comentário Qual é a arte do comentário? A arte do comentário é Não comentar de menos Nem comentar de mais Por exemplo Esse código Tá comentado demais Tá? Por que que ele tá comentado demais? Porque todo mundo sabe Que isso são variáveis Por exemplo Tá? Então não precisa dizer Que é variável Tá certo? Eu botei aqui Pra ilustrar pra vocês Tá certo? Tá? Tem umas coisas óbvias Que não faz sentido Você comentar Tá? E não é Tem gente que diz assim Ah não Meu programa é super bem comentado Toda linha tem um comentário Ah É um raio que o parta Né? Porque Veja Ninguém lê Comentário em todas as linhas Não é pra você Comentar todas as linhas Do seu programa Um programa com todas as linhas Comentado Não é um programa Bem documentado Tá certo? O comentário Ele tem que ser bem feito Você tem que definir Os pontos onde você quer comentar Coisas que são importantes Eu quero saber Observações Você vai colocando no código Vocês entenderam? Isso não afeta em nada O programa Então se a gente compilar aqui agora Tá? E mandar executar Vocês vão ver que nada Do comentário Aparece aqui Nada aparece Tá vendo? Do comentário Isso altera o tamanho Do código compilado? Não Não altera o tamanho Porque isso é tudo Sumariamente ignorado Na hora da compilação Ele ignora tudo Então nada desse comentário Vai pro código compilado Vocês podem compilar à vontade Que isso não vai afetar O desempenho Ok? Muito bem Então agora É Uma das coisas Que eu quero fazer Eu quero que vocês façam Os exercícios Tá? Eu na verdade De propósito Não fiz muito exercício aqui Eu podia ter feito mais exercícios Mas eu não vou fazer Porque não adianta Eu ficar resolvendo exercício Pra vocês Certo? Eu não vou ficar carregando Vocês no colo Não é esse o objetivo da aula Tá? Então Eu não fiz Eu só fiz um exercício da lista Só um Por quê? Porque A única forma De vocês aprenderem A fazer programas É Programando Tá? Ah Eu não mostrei uma coisa Não tá no slide Mas deixa eu só mostrar Como é que você faz uma string Rapidinho Tá? Porque tem programa Que exige string Não é isso? Tá? Na verdade String Exige toda uma aula Só sobre isso Mas hoje Eu vou mostrar Um feijão com arroz Tá? Só pra vocês Resolverem as questões Que estão na lista Tá? Aliás Eu não sei se dá pra resolver Todas as questões Que estão na lista Pra fazer um parroz Que eu vou mostrar Porque eu acho Que tem umas Que é pra inverter Os caracteres Né? Não tem um desse? Quais são as que tem Na lista De Cadeia Ponto C Ah é Ah O cara já usou pra caramba Gostei de ver É isso mesmo Você é o cara O cara já disse O que ia acontecer antes De Bom Então Olha só Ah Eu esqueci Nessas daqui Todas Eu esqueci Todas elas Eu esqueci Como tem Printf Scanf Agora sim Eu tinha que ter colocado O include Std Iow .h Certo? Todas as que tem Printf Scanf Tem que ter isso Certo? Bom Agora vamos lá Bom Deixa eu botar logo o include Porque eu vou precisar dele Porque esse aqui vai ter Como é que eu declaro uma string Eu posso fazer um main assim também Com a chave na mesma linha do main Está vendo? Também posso Bom Uma string É o que a gente chama Uma sequência de caracteres Então na verdade Na linguagem C Você tem que botar Uma cadeia de caracteres Como se fosse com esses colchetes Que mais na frente A gente vai entender O que eles significam É uma sequência De vários caracteres E aqui eu devo Colocar o tamanho Certo? O que é esse tamanho? É o espaço Reservado O tamanho máximo De uma string Que eu vou colocar aí dentro Certo? É Lembrando que eu tenho que pensar O tamanho máximo Mais um Por que mais um? Porque o C gasta Mais um caractere Para indicar Onde é o fim da string Mas isso é o máximo Ah, mas se minha string For menor Não tem problema Não tem problema Pode ser menor Mas não pode Uma das coisas Que dá bagaceira No C É você Botar um tamanho menor E na hora de entrar os dados Você entrar um tamanho maior Porque ele invade a memória Do vizinho Dá uma confusão Dá uma zona Diga Você está animado Hein cara Bom É que quando você Bota o tamanho Ele reserva Aquele tamanho Então suponha Que você não vai usar Muito daquilo ali Vai ficar um espaço De memória Ocupado Necessariamente Mas você pode Agora Qual o tamanho máximo Que eu posso botar aqui? Aí tem uma explicação Mais complicada Que eu não vou fazer hoje Que a depender De como você Compila o programa Ele te dá Tamanhos Tamanhos máximos Diferentes Porque tem a ver Com a capacidade Do C De alocar blocos Grandes De memória E aí eu posso Compilar de várias maneiras Diferentes Para dar a capacidade De alocar blocos Maiores Ou menores E aí tem outros impactos Tá Ok Vai acabar a bateria Tantã Aí você bota Isso aqui Poxa Eu não queria botar na tomada Será que vai acabar mesmo? No meio Scan F Percentual S Certo E aí você bota aqui Cadeia O pior é que se acabar a bateria No meio A gravação vai toda Para o vinagre Então corre Print F Acho melhor botar na tomada Uma vez eu perdi a gravação toda Da aula por causa disso Espero que eu não diga duas vezes Cadê a tomada? Tá tudo escuro Muito bem Vamos lá Eu ainda tenho que mostrar O negócio do vídeo né É Bom Então O percentual S É o que eu uso Para dizer que eu quero ler Certo Deixa eu botar aqui uma mensagem Print F Digite seu nome Por exemplo Certo Aí eu dou scan F Ah não Uma coisa que eu esqueci String É um caso Que não tem I comercial Não tem String não tem Ah mas por que não tem Professor Tem todo um detalhe Que eu ainda não posso explicar agora Para vocês entenderem Mas tem a ver com a natureza Do tipo de dado O fato dele ser um vetor de caractere Isso aqui e tal Isso faz com que ele não tenha O I comercial E se eu botar Vai dar uma zica No seu programa Ele não vai dar erro De compilação Ele vai dar uma zica No seu programa Sinto lhe informar Aí eu vou botar assim Percentual S Você é o máximo Ó Quem será o nome Que eu vou botar aqui Gabriel né Já que tem vários né É Eu podia fazer o marketing né Não Como hoje é o dia internacional da mulher Vai ser Gabriela Aí a disputa vai ser Gabi Gabi Porque aí pode ser Gabriela E Gabriela né É O que que foi Ah Pô Vocês parecem que não sei velho Bom Compilou Agora hein Gabi Gabi É a homenagem Dia das mulheres A homenagem é final Gabi você é uma Ah Pronto Pronto Eu não vou ensinar mais nada de string String Ó Uma coisa que vocês tem que tomar cuidado É o seguinte Respeitem as strings Você não consegue fazer com as strings As mesmas coisas Que vocês fazem com as outras variáveis Da mesma maneira É diferente tá Então por enquanto se limite A fazer essas coisas mais simples Ok Foi É Aí é uma outra forma Que eu ainda vou explicar É outra forma de entrar pelo teclado né Get S Que é até melhor Pra falar a verdade Bom Então agora eu vou encerrar A gravação